Teclado Yamaha PSR E413 com problema nas teclas nas oitavas, certo? Esse problema é apresentado apenas em um grupo de teclas, nesse caso aqui das oitavas e algumas também é referente ao dó, que também está começando a apresentar o problema. Já efetuamos a limpeza aqui das borrachas do teclado, bem como a régua. Também tentamos o procedimento do aquecedor, no caso um secador de cabelo, para ver se ela retornava as funções originais. Mas as teclas oitavas, elas estão falhando, somente as oitavas. Se fosse problema relacionado a alguma sujeira, acredito eu que seria um problema aleatório das teclas. Como é um grupo de teclas, acredito que está relacionado a algum dispositivo, algum CI, algum componente eletrônico da placa de circuito. Então eu vou colocar aqui o Rafael para realizar as notas, vocês vão percebendo aí exatamente qual o problema que está apresentando esse teclado. Eu acredito que se o problema que a gente solucionar, vai servir também para outras versões, tanto anterior como posterior. Eu acredito que os casos são idênticos. Então a gente vai efetuar aqui, a gente vai acionar aqui as teclas e ver o comportamento do teclado. Aqui o do Rafael, que é o músico aqui, que vai estar aqui efetuando esse serviço inicial. Falhou. 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 Aí é a? Fá sustenido. Fá sustenido. Fá sustenido. Fá sustenido novamente. Fá sustenido novamente. Lá foi a... É só Fá sustenido, né? Fá sustenido e a Dó. E a Dó, né? Aí de novo. Novamente. Ó. A Dó já falhou. Fá sustenido. Fá sustenido. Fá sustenido. Fá sustenido. Fá sustenido novamente, né? É o mesmo Fá sustenido. Ó. A Dó às vezes falha. Falhou. Às vezes pega. Fá Fá. Fá. Então o problema está sendo apresentado mais nos grupos de teclas. Fá sustenido e nas Dó. Não é isso? Naturais, né? Isso. Então a gente vai abrir aqui o teclado. que não tem nenhuma dificuldade você virou ele pela parte de baixo você vai ver os parafusos e vamos ver se ressoldando aí o seio dele ele possa retornar as orejas aí qualquer coisa a gente está postando aí o resultado desculpem aí pelo áudio porque eu estou realizando esta gravação a partir do microfone interno do notebook pode ser que vocês estejam aí captando interferências porque eu não tenho microfone externo mas eu acredito que dá para vocês entenderem bem então acompanhem aí a sequência destas imagens que eu vou apresentar para vocês do serviço que foi realizado pessoal esta é a placa mãe esta verdinha aqui está sendo interligada a estes cabos aqui que vem de outras placas de outros comandos que realizam aí outras funções no teclado o que mais nos interessa é esta parte da placa aqui que recebe os cabos que vem desta outra parte aqui onde está a sequência de teclas então nós fizemos aqui uma ressoldagem nos pontos de solda onde é ligado onde são ligados estes estes cabos aqui certo estes cabos concernentes a tecla do teclado eu vou seguir aqui com as imagens na sequência eu vou exemplificando como foi que foi realizado o serviço e quais de fato os pontos que foram realizados a ressoldagem detalhe pessoal para retirar estes cabos aqui você utiliza a ponta de uma chave de fenda ou outro dispositivo que possa servir de uma pequena alavanca para suspender esta orelhinha que existe do lado nas laterais dos conectores tem uma aqui e outra aqui você coloca a ponta da chave de fenda e suspende do outro lado da mesma forma você vai perceber que um dispositivo um dispositivo de plástico que vai se deslocar ele vai subir é o momento em que você puxa né você desencaixa este cabo e você vai ver exatamente aí as pontas dos cabos desencapados certo então cada um deles possui essas orelhinhas de um lado e do outro aqui de um lado e aqui do outro certo vocês vão acompanhando aí o ponteiro do mouse que eu vou exemplificando pessoal a desmontagem não tem mistério você só tira os parafusos ali da tampa na parte de baixo a tampa de proteção de pecado na parte inferior existem vários parafusos ali contornando a mesma você retira então os parafusos concernente as teclas o comando das teclas e os parafusos concernente a estas placas do circuito aqui não tem mistério não estou mostrando aqui as imagens para que a gente possa ganhar tempo ok quando você for retirar a parte maior que é onde tem os alto-falantes no caso deste teclado aqui não esqueça de quando você remover a tampa desconectar o cabinho que está aqui é só puxar ele certo isso aqui é o cabinho é o conector que recebe o cabo dos fones do teclado vamos aqui para frente agora aqui é um CI da placa-mãe não nos interessa em um momento outro grupo de CI você identifica a placa-mãe através destes CI e no exemplo deste teclado aqui além dos CI que estão no outro lado desta placa tem também o display ok e aqui ó estes pontinhos aqui são exatamente os pontos onde foi feita a ressoldagem você tem que retirar toda esta solda aquecer ela retirar com sugador lavar aqui com álcool isopropílico passa um pincelzinho depois você vem com fluxo de solda que faz toda a limpeza para que a solda nova possa aderir bem ao material tem estes pontos tem estes aqui tudo que vem da lá das teclas do teclado era o que estava ocasionando o defeito das oitavas e de algumas teclas da escala Dó exatamente por conta da solda que não estava passando o contato bem o teclado passou um tempo parado né e houve aqui oxidação as soldas ficaram mudaram até a cor ficaram escuras e aí vai perdendo contato com o tempo você tem que refazer este serviço no caso do meu teclado aqui eu ressoldei todos os outros pontos concernente a outros circuitos fiz aqui aqui não tem nada fiz este aqui também já para evitar problemas futuros ok pessoal vamos seguir com a imagem aqui novamente aqui os pontos foram feitos a ressoldagem certo muito cuidado para não unir um pontinho com o outro na hora da solda aqui pessoal está aqui a parte concernente as teclas e detalhes aqui os cabos que vem lá das teclas e liga aqui na placa-mãe aquela que eu acabei de mostrar exatamente o local onde elas são encaixadas certo no verso dela aqui estão os pontos do solo vamos lá aqui já foi retirada a placa aqui é é a placa concernente as teclas neste exemplo aqui deste teclado são duas dois pentes desse aqui observe que existem essas partes aqui que estão impressas aqui nessa placa são os contatos aqui das teclas a cada tecla possui um contato aqui na placa quando aqui está obstruído por conta de poeira quando existe poeira aqui neste local causa um certo isolamento das teclas você vai acionar a tecla ela não vai tocar isso quando o caso é aleatório você desconfia que o problema é sujeira nesses contatos impede que o contato da tecla quando ele vem vem de encontro aqui esta parte da placa impede que ele passe o contato você limpando passa aqui um álcool isotropílico limpe toda essa parte aqui e eu vou mostrar o outro procedimento que vocês devem fazer também neste caso deixa eu ver aqui mais na frente eu mostro para vocês pronto esta aqui esta aqui que eu acabei de passar esta aqui os contatos a cada tecla corresponde um contato deste e aqui são as borrachinhas das teclas quando você tira este grupo de teclas conjunto de teclas aqui que você vê as borrachinhas embaixo delas aqui existe um contato um ponto de borracha que quando você aciona a tecla ele encosta aqui neste contato e aqui também você deve limpar com álcool isotropílico e com o contonete umedecido em álcool também você troca um pouquinho nele por dentro na parte do contato para que ele fique um pouquinho úmido e no outro lado do contonete que já está previamente com um grafite em pó você você toca no contato para que ele possa receber uma leve camada de grafite e aí você vai restabelecer o contato da tecla com esta placa aqui para realizar o comando aqui você não coloca grafite não aqui você limpa o grafite você coloca aqui dentro dessa borrachinha exatamente no espinho de borracha que você vai observar bem que é ele que faz o contato nessa parte aqui da placa então vamos lá para frente pronto pessoal aqui é o local exatamente onde foi feito a ressoldagem aqui já é solda nova essa parte aqui que está recebendo aqueles cabos que eu acabei de mostrar que vem das peças você vai com o solador retira toda a solda faz a limpeza como eu acabei de falar depois você vem ressoldando até perceber que ficou bem soldado mesmo porque se a solda não ficar boa ela não vai dar o deixar passar a corrente suficiente para que a tecla possa estar emitindo o seu som então foi feito aqui serviço aqui também certo cuidado para não unir um pontinho no outro aqui ó aqui foi a a outra parte né você vai observar aí na placa mãe que existem esses pontinhos aqui ó cuidado aqui ó observe que essa solda ficou muito cheia né quase que tocando aqui na outra não está tocando não mas por precaução de segurança eu retirei esse excesso de solda eu coloquei só o suficiente para que possa dar o contato sem encostar um na outra porque sem encostar você vai ter problema em podendo até ocasionar queima de algum componente aí da placa ok pessoal então pessoal é isso aí não tem mistério a abertura do teclado certo eu estou mostrando aqui a parte foi feito o serviço que é a parte que eu acredito que seja a mais importante eu procurei alguns vídeos aí no youtube para saber a respeito desse problema porque era só apenas as as teclas das oitavas né elas eram teclas idênticas nas oitavas não eram teclas aleatórias então suspeitei que fosse algum circuito integrado ou mesmo a solda solda fria no caso aqui o problema era solda fria eu acredito que este vídeo seja inédito porque você não vai encontrar ninguém realizando esse serviço aqui você encontra alguém aí trocando a placa-mãe ou fazendo outro serviço mas cuidado antes de você trocar a placa-mãe faça esse serviço aqui porque se eu fosse trocar a placa-mãe eu estaria pagando quase o preço do teclado novamente que é caro está aí o problema foi resolvido no vídeo a seguir eu vou mostrar para vocês certo eu acionando todas as teclas e elas emitindo os seus sons normalmente então pessoal foi resolvido o problema não esqueçam aí se você gostou de dar aquele joinha clicar em gostei compartilhe o vídeo se inscreva no canal seja um seguidor aí do meu canal para que toda vez que eu postar novos vídeos vocês vão de imediato tomar conhecimento ok? então pessoal está aí todas as teclas agora estão funcionando normalmente na verdade não foi problema de limpeza das borrachas como eu falei no início o problema o problema não era referente a teclas aleatórias uma aqui outra acolá assim sem estar em uma certa sequência era exatamente nas nas oitavas né então eu suspeitei que não era problema de limpeza certo? eu não sou músico eu vou apenas aqui pressionar as teclas para que vocês possam perceber que o som está sendo emitido de todas elas vou fazer aqui na sequência para mostrar que o problema foi solucionado realizando a ressoldagem né dos cabos os cabos que ligam as teclas a placa de circuito que está internamente aqui do equipamento vamos testar aqui ver como é que ficou ó então tá aí pessoal todas as teclas funcionando normalmente poderia ter sido um problema lá em algum circuito integrado algum chip lá da placa mãe mas graças a Deus era só questão de de solda fria como comumente as pessoas chamam realizando a ressoldagem o problema foi resolvido então se você gostou dê um joinha compartilhe o vídeo se inscreva no canal para que a gente possa estar sempre postando aqui essas novidades para vocês um abraço a todos e fiquem aí todos com Deus todos com Deus e aí todos com Deus